E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como que eu lubrifico a corrente da moto Eu faço o que? Eu pego um óleo velho, o óleo que eu tirei dela mesmo de uso Aí, coloco nessa tampa aqui Uma tampinha com mão mesmo Coloco óleo e pego uma escova velha também Ou um pincel e passo Mas eu encharco mesmo Encharco, né? O porquê? Porque ele protege, que é alta temperatura, né? Um óleo de alta temperatura Ele protege a corrente e mantém mais tempo a relação Pelo menos nas minhas motos é isso Ela até demora pra me esticar a corrente Porque ele... O atrito, né? Não força tanto o sistema, né? Muito legal Eu espalho, vou com a moto um pouco pra frente Espalho o outro lado Geralmente eu faço isso aqui umas duas vezes por semana Como eu rodo bastante, né? Se pega a chuva, você já faz um pouquinho mais Porque ela não pode rodar seca Se rodar seca, você estraga o sistema Você pode ver Tipo assim, se você passa do lado de uma moto A corrente aqui, a corrente aqui está solta E você escuta até o barulho de corrente batendo no ferro E aquilo ali vai estragando Porque imagina o calor que tem, né? E aqui eu vou fazendo isso aqui E vai mantendo Um óleo velho mesmo Não uso óleo de máquina Porque O óleo de máquina Ele... Ele faz o quê? Ele sai rápido É um óleo fino Então ele sai E aí vai bater ferro de novo com o ferro E aí vai estragar Só espalha o meio e me deixa A moto fica até gostosa de andar Entendeu? Ah não, fica bonitinho Não fica limpo Não, mas o... O mais importante assim pra mim Não é essa parte da estética É a parte de... Manter a ferramenta pra trabalho, né? Ela vai trabalhar pra mim Com condição Entendeu? É isso aí Espalha o menino Não vai ficando... Legal pra caramba Tá bom? É só uma dica Pra vocês Aí depois a gente... Traz mais uma aí pra vocês Só uma escovinha velha Um pincel aí já era Um abração Fica até o próximo aí